Muito boa noite pra você. Mais uma vez Paranaguá está infestada pelo mosquito da dengue. O alerta é da Universidade Federal do Paraná que encontrou larvas do mosquito em quase 60% das armadilhas espalhadas pela cidade. De acordo com o estudo, o combate aos criadores é urgente para evitar que o problema não se agrave ainda mais no verão. Dona Sônia sabe que a doença é perigosa. Ela foi picada pelo mosquito Aedes aegypti em 2015. Deu muita febre e muita diarreia. Demorei me recuperar. O alerta partiu da Universidade Federal do Paraná. Pesquisadores monitoram o Aedes aegypti desde junho deste ano e nas últimas semanas perceberam um aumento perigoso no número de mosquitos. Nós tiramos 7 mil ovos em novembro e passamos a tirar 12 mil agora em dezembro. Passamos de aproximadamente 40% de armadilhas positivas para 60% das armadilhas positivas. Passamos agora a ter uma distribuição de atividade do vetor por toda a cidade. Então esse é um momento muito delicado. A Secretaria de Saúde do município disse que tem cumprido com o trabalho preventivo, mas que a população não tem feito a parte dela. Apesar de nós estarmos realizando esse trabalho com os nossos agentes diariamente entrando nas casas, fazendo orientação, removendo os criadouros, eu acredito que esse crescimento se deu a esse descuido que houve da população e ao nosso clima, que é muito propício para que isso aconteça. O momento aqui em Paranaguá é de alerta. A preocupação é evitar uma nova tragédia na saúde pública, como aconteceu entre 2015 e 2016, quando 29 pessoas morreram vítimas de dengue e quase 16 mil casos foram confirmados aqui no município. Oito veículos fumacê vieram da Regional de Saúde de Maringá para combater o mosquito, Mas o equipamento só mata mosquitos adultos. Eliminar criadouros como este vai ser um trabalho de agentes junto com a população. Só no último boletim já foram quase 500 notificações de casos suspeitos no município. Essa infestação muito alta, ela é impactante na entrada de uma circulação viral. Basta entrar uma pessoa doente que traga o vírus para o litoral e ele pode se propagar muito rapidamente. Por isso é importante a intervenção nesse momento. Enquanto o problema não é resolvido, Dona Sônia capricha no repelente para manter o mosquito longe. Nunca mais, não quero mais. Aqui nós estamos com medo.